Fala meu povo, hoje eu trouxe o exército, eu trouxe o exército de pescadores, um mais mentiroso que o outro Esse aqui ó, tem um troféu de um tubarão pegado na varinha de bambu Olha os outros dois lá, a lei é mais séria, a mentira é mais pouca Que tem dúvida, que é o profissional Não, nós não contamos a medida não, o pescador não mente Passa uma raçãozinha aqui no tanque, na lagoa aqui ó O peixe tem aqui O peixe tem aqui ó Você vai ver como é que vai sair peixe aqui hoje, só monstro Vai sair uns dois peixinhos velhos aí Isso aí é metade, daqui a dia já dá boa tá Misericórdia Agora reta ainda teve? Não cava mais não Olha aí Olha aí Lá vem, nós vai ver o profissão Oh tia, oh O que vai fazer? Ele é um cinta não? Olha o que a põe ele E a te ver já? Dá para romper bastante um pouquinho? Dá? Não precisa apertar não, vai devagarzinho. Não precisa apertar não, vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Não precisa apertar não, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Não precisa apertar não, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Ô Maíra, Maíra, você quer ir no meio? Se você fazer forte, você vai ir no meio. Não precisa apertar não, vai devagarzinho. Não precisa apertar não, vai devagarzinho. Não precisa apertar não, vai devagarzinho. Não vai puxar esse, não vai puxar esse assim, encosta e tirar de mim. Ô Gui, vem pra cá, Gui. Aqui sim, olha, faz ali assim, olha. Solta ali embaixo, solta ali embaixo. É normal né, Duque? Aí, aí, né? um arrastão desse não viram atrair o rabinho rosa Fiz cuidado aí que eu não sei como que tá de lama aí não, e a fundura também, eu não sei não. Ô Di, vocês sabem que veio peixe grande como? Com a experiência sua aí, como vocês sabem que veio peixe grande? Sem bater, você vai juntando as boias igual a uma vez, tá ligado? Você vai pegando um boia com boia e deixando vindo, ok? Então agora é com boia, tem que ficar aqui embaixo. Ô véi, ei, não tem ninguém ali, viu? É assim, hein? E agora vai ali. Feito pra ali, não sei nada. Ô? Não vem agora, é a primeira tonelada, olha, você vai embora, pulou, viu, você vai guardando essa aí, acho que vai chegar a vir, né? A boca tá igualzinho, olha, olha que tá cortando a rede aí, tá ironia, mas também marrou pelo pescoço, não foi? É, 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 isso aí já tá fixado, é, não é, porra. É, pega bem linhado, hein? Eu tô falando de costas, né? É, o negócio de costas, deu. A menace que deu, com o fife, lá um bocado, já sabe maracutaia como é, Esse aí foi amarrado pro pescoço Vai desgão, junta Olha o outro, olha o outro aí Mostra aí, digão Mostra aí, digão Tá cortando a minha tarraba, minha ração Olha pra cá, velho Tá dando assim, queca-tudo Minha nó Isso aí, pelo amor de Deus Eu paguei o cara dessa ração, minha bichinha Olha a bola Cortando as linhas Não tem outro aqui, meu Não, o negócio é de ré mesmo É, de ré, mano Tô falando doceio Essa aí é grande, mas Não é que essa aí trabalha hoje Mano, eu já arrancaram o pescoço, né A paciência é pouca Vem Vai lá, Luquinha Não tá bom, né Oi, bicho O maior foi bom aí, mais É Só o carro de cela O que veio de caçou também, mais Vou se machar mesmo Não tá bom, né Vai dar a boa no seu quadro Fala, mais Fala, mais Fala, mais Fala, mais Fala, mais A hora boa É pegar, mas Fazer essa receita Vem gastar esses peixes aqui Isso, é a meta A hora boa Que eu tô na panela Agora, e pra limpar? Minha, não Hã? Não vai que é o doído, né Olha, mostra aqui, Lu Olha É de rir, de chorar Se fosse gogó, Maito Será é gogó aqui, gogó pular? Gogó pular É bom pro tamanho, oi O bom, Maito O bom, Maito O bom, Maito O bom, Maito Edu Você sabe que a paz é boa? Hã? Aqui é minha paz, mas eu limpo Também limpo? Oxi O Maito falou que ama limpar peixe Adoro Aqui, Maito, do outro lado A tilapa que tá lá? Trouxe, eu trouxe Ah, Adriano trouxe O doido, você derrupeu o menino? Ainda não, tá ali Cadê? Você não tá com pressa não, né Não, hoje é feriado Feriado Dia santo, quer dizer Hoje é dia santo Você tem que usar a sacolinha, meu amigo? Não tem nem? Quando você vir assim Já tem que trazer a sacolinha Quando você vir aqui, você já tem que trazer a sacolinha Buscar o peixe seu Ah, quer dizer, você fritou ou foi? Fui Um peixe frito não tem igual não, né? Não tem igual Mas você não tem medo de engasgar não? Já, por exemplo, sim Você tem que saber que meia Vai embalando aqui, Luquim Não, mas nós não sai daqui, Luquim O sol esquentou Esquentou Os dois chegavam Vamos limpar um fogo desses peixes Umas três ou quatro Mas para fazer um fuitão Oxi Já era bom, nós ia adiantando, não? É? O que você acha? É que não, mas tá cedo Não é domingo, não é feriado Dia santo É dia santo Boa Boa Moço, já já dá para cima Será que eu abaixei mais? Daqui um mês, se tiver aqui a água ainda Agora é se passar, velho, não é, hein? Tá doido? Vai pra guetando nesse tanto daqui que já tá lá em cima, sabe? Não é você falar que tiver mais baixo agora que dá, tipo assim, uma ração que fica mais arborbado pra cima? É, bicho. Não dá conta não, bicho. Não, não. Hã? Não, não. Vai pra guetando esse tanto daqui que já tá lá em cima, sabe? Tarrafinho botando diatano, parece que não, pera não. Ô, Du. Vai pros caras perguntando como é que tá pegando os peixes, eu falo que não fez na tarrafa. Tarrafa. Fala vir aqui pra peneirar a tarrafa de ator 10. Mas quem só pega a tarrafa de agnaldo. Se não for ela, não pega não. Pode quetar. Tarrafa de que é boa, hein? Tarrafa de agnaldo. Tarrafa vai arrancar do saco todinho. Tem que falar que não tá pedindo. Hã? Tem que tá pedindo. Se não botar uma pedra na tarrafa também não vem não. Não. O... Aí nós pega e fala... É, Edelão. Vai falar bem assim, moço, o segredo, sabe o que é? É uma pedinha que não rachou na cabeça de antilapa. Coloca no bolso pra pescar e... Já era. Temo? Amor, agora chegou a subir pra dentro. Ou mais, sem gastar isso até você que já sente que liso. Fala, moço, o segredo. Moço é uma pedinha que não rachou na cabeça da antilapa um dia que nós estávamos comendo. Bota no bolso aí e já era. Segura aí, Luca. Tô meio atravessada. Ó... 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 A criança. Criancinha que veio. Ó... Ó... O resultado. Tá bom? Morro antilapinha sozinho ali. Rapaz. O dia todinho. Tá bom? Não tem que lidar, né, meu amigo? Hahahaha Eu só sabia que você ia falar isso aí. É... Eu devia irritar um pouquinho aqui. Belezai do tipo... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Um segundo pra cá. Pega pra cá pra cá. Coisa de fruto vai sério. Olha, né, grão Vai... Pegou quase nada, né. Ha ? Pegou quase nada, né, rep. Quai nada. Quai nada, pô. Ficou mais uma boa lá, ficou Edu? Ficou, nós vamos voltar lá Nós vamos voltar lá para pegar aquelas duas lá Que pirraçou nós Rapaz, a pescaralhazinha rendeu Aqui gerou uns peixinhos Nossa, só te dar para boa Oh, hora boa, Jesus Agora vai, ó Essa não é uma hora doída na vida do cara É uma hora dessa Vamos voltar lá, a verdade não sei Aqui vai ter um civicinho, mas Olha, eu estava quase perdendo a melhor parte Aí, Maitão, aí, ó Nosso mestre do tempero, aí Aí, Maitão, já esbagaçando Está ali, ó Já no jeito A maior parte é essa A maior parte é agora Pois é, galera Esse foi mais um vídeo Pensa num trem que deu trabalho para limpar esses peixes hoje De pegar, de limpar, rapaz Não foi brincadeira, não Estou aqui morto de cansado Se você gostou, deixa um joinha Se puder, se não for inscrito, inscreve aí Para fortalecer o nosso canal E até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu